Senhoras e senhores, tem muita gente que gosta desses programas reality, né? Tem gente que gosta. Mas saiba que nós, nós, eu, você, aí de casa, você que tá no trabalho, você que vive, já vive um reality. Porque câmeras estão instaladas em todos os cantos. Por que que eu digo isso? Mas, ontem, um homem foi flagrado pelo circuito de câmeras de um hotel, lá na BR-262. Adivinha você, meu querido, o que este homem estava fazendo? Alternativa A, acenando para as câmeras? Não! Alternativa B, fazendo o coraçãozinho para a amada? Alternativa C, furtando dois pneus que estavam amarrados em uma carreta. E acertou! Que barbaridade, hein? Olha só! O caminhoneiro, cansado, parou para fazer ali o seu descanso, ou para almoçar. Tem um restaurante ali do lado. Agora eu vou ter um minuto de paz. Só que essa frase não pertence a Três Lagoas. Zero minuto de paz. Zero. Aí o bonitão espertão. Deixa o Albert vai contar para vocês. E olha só para essa história, Israel. Um homem de 27 anos, ontem, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para registrar aí uma ocorrência, um boletim de ocorrência por furto. Vou contar para você que está assistindo o nosso TVC agora, todos os detalhes dessa ocorrência, porque esse homem, ele estacionou o caminhão dele, as margens da rodovia 262, né, as margens ali da rodovia, em frente ali a um hotel, deixou o caminhão ali estacionado e em cima desse caminhão, em cima da carreta, tinha dois pneus, dois pneus de carreta, né, estava ali em cima desse caminhão. Em determinado momento, né, segundo informações aqui do boletim de ocorrência, chega um homem em uma caminhonete, numa F1000 com carroceria, sobe em cima desse caminhão, Israel, e leva os dois pneus. A hora que o homem voltou aí para pegar o caminhão, ele se deparou que os pneus não estavam mais em cima desta carreta. Ele pediu imagens de segurança ali do hotel, forneceram aí as imagens e nessas imagens mostra esse homem chegando, né, com essa F1000, com essa caminhonete, subindo em cima do caminhão, levando os pneus e indo embora como se nada tivesse acontecido. Diante das imagens, a polícia conseguiu identificar a placa, né, do dono desta caminhonete, chegou até o endereço, esse homem que mora no bairro Guanabara, chegando nesse endereço aí, Israel, ele já foi confessando o crime, que foi ele sim que furtou aí os pneus desta carreta, né, os pneus que estavam em cima aí desta carreta. A polícia já deu de imediato, já deu voz de prisão aí a esse homem, conseguiu recuperar aí os pneus que foram furtados, e ele foi encaminhado aí à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, ficando à disposição da Justiça. Você imagina, né, que audácia, em plena luz do dia, foi lá como se nada tivesse acontecido, pegou os dois pneus, colocou ali na caminhonete F1000 e foi embora, né, achou que nada iria acontecer, mas através das imagens do circuito de monitoramento ali do hotel, conseguiu sim recuperar, para localizar quem foi que furtou esses pneus, Israel.